Fala galera, tô aqui com mais um vídeo, é, esse aqui é um dos meus segundos vídeos, porque é o meu segundo vídeo, porque eu fiz um negócio com minha mãe, que eu podia, aí eu desisti, aí eu já estava por dois meses, aí eu desisti, então agora eu já voltei, agora eu voltei, que eu desisti, o meu irmão botou um episódio ali, que ele gosta, e agora eu tô jogando Macmore, é um jogo novo que eu acabei de instalar, vamos pegar o bing, um, dois, vamos fazer patinhos, patinhos, Tchau, tchau, tchau. KWK 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 não é normal bicho rodofé rápido pode falar mais baixo por favor pode falar mais baixo que eu tô gravando tá precisa me ouvir não sei quanto é essa bosta não Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, eu voltei. Como vocês viram, eu tenho mais dois personagens. O que eu não tinha antes. O dinheiro que eu tenho. Vamos, Jovem. Agora que eu percebi. Como é que é esse quebrão ferro com o machado? O que é esse quebrão ferro com o machado? O que é esse quebrão ferro com o machado? O que é esse quebrão ferro com o machado? O que é esse quebrão ferro com o machado? O que é esse? É burro com o machado. O que é esse quebrão ferro com o machado? E aí, eu tenho mais. O que é esse quebrão ferro com o machado? O que é isso? E aí gente, esse vídeo vai estar por aqui Se inscreve no meu canal Vão tentar bater a meta de 10 inscritos é aqui